Mas como vemos recentemente, isso não é achável? Quando o Banco Central dos Estados Unidos recentemente anunciou que não ia mais alimentar o mercado a bolsa de valores dos Estados Unidos, todo mundo aqui no Brasil ficou nervoso, estamos numa situação muito volátil, muito instável, onde tem muito pouco investimento na atividade produtiva, e vemos uma continuação das atividades que estavam acontecendo antes. Que nos leva de volta à questão de por que o capital está bem e o povo está mal. E a coisa interessante é que realmente não tem pensamentos novos sobre o que a gente podia fazer. A década de 1930, houve um repensamento radical do que fazer com a situação política e econômica. É alguma coisa parecida aconteceu na década de 70. Mas agora não há nada de novo. E eu acho que isso é uma coisa que é muito previsível. E de fato, é uma coisa que pode ser muito simplesmente explicada olhando capítulos 1 e 2 do capital. Por que um capital analisa o capital analisa do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista do capital? Analisa o capitalismo da perspectiva de... Quais são as condições que irão maximizar o capital para o capital? Para analisar essa questão, Marx disse que não podia ter mercado. E é fora dessa análise que Marx fez essa predição, que os ricos iam ficar mais ricos e os pobres iam ficar mais pobres. Agora, todo mundo lê o primeiro volume capital com muito cuidado. Quase ninguém lê o segundo volume. Porque o segundo volume conta uma história muito diferente. Marx, lá no segundo volume, coloca o problema de como é que podia vender seu produto. Quando tem essa grande diferença entre a procura e a oferta. Quando tem essa grande diferença entre a procura e a oferta. A procura que existe em qualquer momento no mercado não podia ter uma oferta falecida. E, afinal das contas, a procura não podia ter uma oferta igual também. E por esse motivo, afinal das contas, o capitalista precisa ter um lucro. E o lucro, afinal das contas, o final do dia, significa que tem que ter mais do final do dia do que tinha no início. Então, surge a pergunta, quem é que tem esse mais no final do dia. Tem dois aspectos das contas que ficam importantes no segundo volume. O primeiro é, se diminuir as condições da classe trabalhadora, vai ter um mercado cada vez menor no qual se podia ganhar lucro. Então, o consumo da classe trabalhadora é importante. Se seguir a análise do volume 1, você acaba com muitos problemas no volume 2. A segunda ideia que fica importante no volume 2 é que a diferença entre a procura do futuro e a oferta no presente é crédito. Em outras palavras, a dívida vira central na questão. O que sugere uma coisa muito importante nas últimas décadas. Que sugere uma coisa muito importante nas últimas décadas. É que a acumulação de riqueza venha dependendo da acumulação de dívida. Isso é especialmente importante porque o consumo da classe trabalhadora tem sido diminuído. Agora, Marx disse o seguinte. Ele sugeriu que há uma diferença entre a produção e que não se podia entender capital sem entender a unidade contraditória entre a produção e a realização. Que não se podia entender capital sem entender essa diferença entre a produção e a realização. O que saiu da década de 30 foi uma ênfase muito maior na realização da produção. A teoria Keynesianos é uma análise que seguiu, de certa forma, Marx e o volume 2. A teoria Keynesiana foi muito parecida com o achar que Marx foi uma continuação do Marx no segundo volume. A teoria Keynesianos foi uma análise que ele faz parte do Marx e o volume 3. O que você fez isso? Não, não. Não, não.